A situação dos trabalhadores na capital de Santa Catarina é extremamente dramática. Nos últimos dois meses foram 10 mil novos desempregados na cidade. Isso dentro do mercado de trabalho formal. Aqueles que permanecem empregados, 48% da força de trabalho formalizada do setor privado de Florianópolis entrou no programa de suspensão ou redução de jornada com redução de salário. Aquele que o governo Bolsonaro entregou como se fosse aparentemente uma defesa do emprego, mas na prática é única e exclusivamente uma forma de rebaixar o salário dos trabalhadores e amplificar a supraexploração da força de trabalho. Então, basicamente, 48% dos trabalhadores da cidade estão nessa situação, o que tem causado uma queda da renda dessas famílias entre 12% e 42%. Então, por isso que não há nenhuma possibilidade de retomada do comércio ou qualquer outra pauta que vem sendo colocada. A ideia de que se liberarmos o isolamento social vai haver uma retomada das vendas. Isso é uma grande ilusão, porque as vendas não têm capacidade de retomar por conta dos efeitos da crise no desemprego e, de outro lado, por conta da maneira como o governo federal, estadual e também o municipal vem incidindo nessa crise, beneficiando de um lado 1,2 trilhão para os banqueiros, sem nenhuma contrapartida, e, de outro lado, portando salário dos trabalhadores, como é no caso dessas medidas, ou entregando um benefício emergencial de R$ 600,00. Que, se a gente for comparar com o preço da cesta básica, por exemplo, em Florianópolis, o preço da cesta básica em Florianópolis atinge quase que R$ 550,00. É R$ 545,00 a cesta básica. Então, aquele auxílio emergencial, hoje ele está sendo utilizado, único e exclusivamente para alimentação e para o pagamento de aluguel, fatura de cartão de crédito e demais contas. E não há nenhuma possibilidade da retomada das vendas do comércio com a liberação. Então, é uma falsa dicotomia, hoje. Como se o isolamento social fosse o produtor da crise. Não é o isolamento social que é o produtor da crise. A produção da crise é por conta da própria dinâmica do modo de produção capitalista e a crise é muito funcional dentro dessa dinâmica porque ela promove dois movimentos fundamentais. De um lado, ela rebaixa o valor da força de trabalho. A gente vê isso nessas medidas que eu coloquei. A gente vê isso quando uma massa de trabalhadores entra no desemprego e procuram as plataformas de aplicativo. E é por isso que a gente vai viver, logo na sequência, inclusive uma paralisação nacional dos trabalhadores de aplicativo. Por quê? Porque aumenta o exército de reserva, mais gente procurando os aplicativos. E os aplicativos, que não são nada mais nada menos que capital mercantil mundializado, um capital centralizado, monopolista, se utilizam nessa situação, nesse aumento da força de trabalho para reduzir as condições de trabalho e também aumentar a exploração. Então, o capital atua, no primeiro sentido, rebaixando o padrão de vida da classe trabalhadora e retomando sua taxa de lucro através da ampliação da superexploração e, como segundo horizonte, medida, processo da crise, é a quebradeira dos pequenos e médios negócios, centralizando ainda mais o capital nos monopólios. Essa é a dinâmica da crise, que está evidente, tanto a nível nacional, estadual, e especialmente, particularmente, aqui na capital Florianópolis. Se aqueles do trabalho formal estão com o seu salário reduzido, imagina os informais, até porque o auxílio emergencial que foi promovido ou prometido pelo governo, em muitas pessoas sequer chegou à primeira parcela ainda, e já está se falando que a terceira parcela levará três meses para chegar. Três meses além do nem sei que dia, porque é um completo abandono por parte do governo a essas pessoas que vivem de bico, ou que têm o trabalho informal. Essas pessoas, então, deverão estar, efetivamente, nesse momento, passando por dificuldades muito maiores ainda. Exatamente, Helene. O trabalhador informal, via de regra, ele já está em condição pior do que era o trabalhador formalizado. Não que também a situação do trabalhador formalizado no Brasil, ganhando, em média, dois mil e poucos reais, seja algo extraordinário. Não é termo de comparação. Mas, via de regra, estão em condições piores. E 42% da força de trabalho de Florianópolis já estava nessa situação antes mesmo da pandemia. Com a pandemia, com o efeito drástico da crise capitalista, isso se agrava violentamente. Os primeiros a terem seus contratos quebrados, terem seus vínculos empregatícios, informais quebrados, são justamente esses trabalhadores. E a situação é dramática, porque, inclusive, Helene, já cresce sistematicamente o número de pessoas que nem procuram mais o emprego. O que mais está crescendo... Por que a taxa de desemprego no Brasil não está apresentando saltos tão vigorosos como se acreditava? Porque a taxa de desemprego no Brasil não calcula aqueles trabalhadores que não estão procurando emprego. e uma faixa enorme desses trabalhadores da informalidade nem procurarem emprego estão, porque não há emprego. Não há nem portas abertas para que esses trabalhadores busquem o emprego. Então, a situação está muito complicada. Os benefícios emergenciais que o governo Bolsonaro está anunciando, primeiro ponto, são baratos do ponto de vista do governo federal. É muito barato liberar o benefício emergencial. É uma forma muito fácil, e é uma forma de controle social, apesar de que a gente sabe que sem o benefício as pessoas estariam abaixo da linha da fome, mas o benefício é uma forma barata de controlar a explosão social. E nem isso o governo Bolsonaro está conseguindo fazer na integralidade. Porque vamos pensar o seguinte, o benefício é R$ 600 por trabalhador, por desempregado, por pessoa que não tem nenhum rendimento. De outro lado, como eu falei antes, R$ 1,2 trilhão para banqueiros. Isso sim é caro para o governo. Então, é esse benefício que basicamente mata a fome porque não resolve o problema, não é capaz nem ao menos de segurar o drama desses trabalhadores. Porque o que seriam medidas adequadas para combater esse cenário? É manter o benefício? Obviamente, mas não o benefício de R$ 600. Benefícios muito maiores. No mínimo, um salário mínimo. No mínimo. Quando muito, o salário mínimo necessário do Diese, que atinge quase R$ 4 mil. Isso seria uma política acertada para a defesa dos trabalhadores. E é possível ser feita porque, como eu disse, R$ 600 é uma política baratíssima para o governo comparada ao que vai para os banqueiros. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto, cancelamento das faturas de cartão de crédito. É impossível que, num regime que libera R$ 1,2 trilhão para banqueiro, não se cancele nem ao menos a dívida desses trabalhadores, que não têm renda alguma, com o seu cartão de crédito. Isso é uma realidade gigantesca no brasileiro, onde a bancarização, o acesso ao cartão de crédito foi altamente facilitado nas últimas décadas. Então, muitos trabalhadores estão nessa situação. Para além disso, cancelamento de aluguel. Qualquer aluguel? Não. O cancelamento do aluguel daqueles que são aqueles senhorios, aqueles proprietários de vários aluguéis, vários imóveis, e que alugam de maneira exacerbada, e esse valor sequestra a parte expressiva do salário dos trabalhadores ou da mínima renda que esses trabalhadores possam ter nessa dinâmica. Cancelamento de faturas, de contas vinculadas à luz, água e tudo mais. Então, medidas para defender os trabalhadores dessa crise, não estão sendo tomadas. Nem o auxílio emergencial que o governo Bolsonaro libera de forma parcial e insuficiente é capaz de atender a demanda que esses trabalhadores estão vivendo nesse contexto de crise, somado a uma pandemia que vai produzir aí nos próximos meses um cenário extremamente, ainda mais dramático, Elaine, porque não tenha dúvida, a gente vai chegar a partir de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até o final do ano, numa condição ainda pior. Se não houver uma ruptura revolucionária dessa forma de conduzir a política no Brasil. Então, mudar tudo o que está aí não é, obviamente, manter o Bolsa banqueiro como vem sendo mantido pelo governo Bolsonaro, que é um governo atrelado aos interesses da classe dominante e que tem Paulo Guedes como seu fiador e Paulo Guedes, ministro da Economia, é o mesmo que falou. Duas coisas fundamentais. Primeiro, que vai jogar uma grana, botou uma granada no bolso dos servidores públicos, porque o que se coloca como narrativa do governo diante dessa situação e do governo, não apenas Bolsonaro, mas de governadores, prefeitos, da Rede Globo, de todos os entes da institucionalidade, é jogar a crise no colo dos servidores públicos. Por isso que Paulo Guedes falou, botou uma granada no bolso dos servidores, tentando construir essa guerra entre privado e público, que é uma grande mentira, porque a guerra é entre trabalhadores como um todo e o grande capital. E, de outro lado, é esse processo de centralização, onde o governo vai emprestando dinheiro à taxa de juros, baratíssima, para os grandes monopólios produtivos, salvo o sistema financeiro de um lado, e faz com que esse sistema financeiro ofereça crédito a taxas baratas para salvar o grande monopólio, ao mesmo tempo que oferece medidas sistemáticas de rebaixamento do valor da força de trabalho, como essa medida que atingiu 48% dos trabalhadores de Florianópolis e, no caso brasileiro, mais de 11 milhões de brasileiros que entraram no programa de suspensão ou redução de jornada com redução de salários.